Sua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei Se você sabe, levanta a mão e canta isso Canta Eita, coisa linda E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou Eita E tu és meu Sua graça cobre os meus temores Só forte mão Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel E na fé Levanta a mão e canta isso E ao teu nome clama Eu estou sentindo muito Deus aqui Meu pastor E além das ondas olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou E guia-me para que em tudo em ti confie Sobre as águas se caminhe Por onde quer que em tudo em ti confie Leva-me para que em tudo em ti confie E me oferecerá Que em tudo em ti confie Que em tudo em ti confie Sobre as águas se caminhe Sobre as águas se caminhe Por onde quer que em tudo em ti confie Leva-me para que em tudo em ti confie E eu já estive E me oferece E me oferece Mais firme Senhor Em tua presença Oh Tu és Eu não sou a voz Canta isso Tu és Tu és És a voz Canta isso Sobre o nível Só Eu nada Atenderei Pois eu sei Que vivo está Ele voltará Ele voltará A morte A morte A morte Vence O céu Tu és O peixe A tumba O céu 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 Eu me encerro Toque-me de novo, toque-me de novo E toque-me de novo Eu não me vejo Eu não me vejo E toque-me de novo Eu não me vejo Sem Tua presença Todos os versos e canções Que eu consegui Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que Teu é o reino A glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Levanta a mão, diz que Ele é santo e diga Só Tu és Eu não me vejo Oh, quantos levantam as mãos e glorificam o Senhor Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo Obrigado.